Vamos de react, react dos melhores momentos de pouso alegre 1, confiança também 1, tudo igual no duelo de dragões, o pouso estava na frente, precisava dessa vitória, pro confiança não foi tão mal assim, mas poderia ter vencido, enfim, vamos acompanhar aqui como foi a história desse jogo, mas antes disso não esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá like nesse vídeo, ative as notificações, se você já fez tudo isso, aqui, meu muito obrigado, você está no meu coração, vamos que vamos, falar desse jogo, bola rolando e os jogadores fazendo aí um protesto contra a lei geral do esporte que está rolando aí, para sanção do presidente Lula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, ó, primeiro lance de ataque, uma bola, uma falta, até bem batida por Dione, mas que não levou tanto perigo, ó, esse lance, nossa, não sei se vai ter replay aí, mas quase gol do confiança, 15 minutos de confiança, começou com tudo, buscando, vamos voltar aí, o goleiro do pouso dá uma quedinha, para tentar, vamos ver lá, Negueba vai, certo, ó, tem um goleiro que está chegando aqui, está um borrão, jogador do pouso, jogador do pouso, menino Negueba, cara, tem que ver esse lance com mais calma, ó, ó, por esse lance aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, Negueba está com a perna mais esticada, o goleiro está chegando, mas é um borrão, cara, a bola passa, mas Negueba não, mas é muito, é muito rápido, e não tem uma aproximação, para a gente poder saber, o fato é que Negueba levanta, a gente fala, ah, porque levantou, devia ter ficado caia, não, ele podia ter levantado e feito gol, eu não posso condenar ele por isso, mas eu achei aí, que poderia ter sido pênalti sim, mas não vamos reclamar de arbitragem, um joguinho sem reclamar de arbitragem, já é bom demais, já viemos de dois, com falhas graves, ó, chutaço de fora, Genesini catou, e aí uma cabeçada para fora, o pouso, seguiu a expectativa que a gente tinha, né, de chutar muito a bola de fora da área, mais um cruzamento aí, que nada, nada feito, é, ó, então o pouso não conseguiu chegar muito no gol do Confiança no primeiro tempo, além desses lances aí de escanteio, e de bola alçada à área, esse é o jogo que o Confiança esperava, o Confiança estava muito confortável nele, ó, ataque do Confiança, Dione chegando, cara, esse ataque foi muito promissor, ó, sobra para Negeba, Negeba vai para cima e finaliza, bela defesa do goleiro do, do pouso, Negeba finalizando muito bem e, Dione ainda meteu uma bicicleta, cara, se esse gol acontece, seria um golaço ou da rodada, e aí, ó, mais uma vez o pouso tentando chutar de fora, a bola desvinha, a do Alberto e quase surpreende Paulo Ganesini, mas graças a Deus foi para fora, último lance do jogo praticamente, o pouso tentando puxar um ataque, ali, o, e até foi bem suscetido, chute de fora, que é a cara grande característica do pouso, o Alegre, eu não esculpo disso, é uma característica interessante, e olha o gol, ó, o cara, o Adrian vacilou demais, o cara deixou o cara esticar a bola em sua frente, ó, e aí, nessa esticada, ele chutou, Paulo, não dá para dizer que ele falhou, cara, mas, é isso, não dá para esperar sempre um milagre do goleiro, um gol de vacilo, e aí, o pouso tentou matar o jogo logo em seguida, fez o certo, né, quando você abre um a zero, que o time sente o gol, tenta marcar, mas aí, ó, chute, que nem Paulo pegou, nem ninguém do pouso pegou, a confiança vai no ataque, cruzamento, e Negeba dá uma cabeceada, mas, assim, esperar um cabeceio de Negeba é mais complicado, ó, lance que quase sai gol do confiança, é, de onde na área, da Alberto tenta virar para chutar, mas o jogador do pouso alegre chega primeiro, lance de perigo do pouso alegre, ó, um chute, uma bela finalização, mas passou longe do gol de Paulo Genesini, ó, falta lateral, e, olha só, como eu falo que essa bola parada no confiança é boa, quando não é o escanteio, e aí, ó, passe de Betinho, que não é dominado ali, do jogador, e, nossa, Charles quase faz o gol, fez o certo, nesse ponto eu não tenho o que reclamar de Charles, fez o certo, e aí, o lance do gol, né, o goleiro espalma, a bola volta para a Dione, e Lennon emociona, um a um, aos 41 minutos do segundo tempo, dava até para empatar, a gente teve chance depois disso, ó, e preste atenção, e aqui eu vou voltar, só porque eu tenho um ponto, a bola aérea do confiança, ela é muito ruim, e aí, num escanteio curto, poderia ter criado essa chance aqui, ó, que é muito mais efetiva, é aonde eu já marcava, no raio-x que eu fiz do pouso, que é o ponto fraco dos caras, e o confiança só tentou isso, porque o goleiro rebateu a bola no pé de Dione, ó, o lance de Dione, como eu falei na live pós-jogo, se fosse contra a gente, essa bola entraria, ele fez um gol parecidíssimo, jogando pelo Campinense, e, fim de papo, confiança 1, é, aparecidense, ou, aparecidense, confiança 1, Pouso Alegre 1, placar final, é, a gente viu pelos melhores momentos, que realmente, além de um, num lance que Dione foi bem, numa chute de fora, o único lance perigoso foi o do gol do Pouso Alegre, o confiança não poderia ter dado vacilo que deu, poderia ter voltado de lá com a vitória, mas esse empate não foi tão ruim, estancou a sangria, a gente tava, tava sem pontuar, a três jogos, agora, já voltamos a pontuar, já fechamos dez pontos, faltam doze, pra gente se garantir na Série C do ano que vem, isso é importante primeiro, então, que a gente consiga fazer, quem sabe, a gente faz esses doze pontos nas próximas quatro partidas, quem sabe, a gente emenda aí, quatro vitórias seguidas, nada é impossível, vamos acreditar, e aí, conseguindo esses vinte e dois pontos, a gente já vai pensar em coisa maior, que é chegar a vinte e nove e trinta, e pensar no G4. O que é que você achou dessa partida, o que é que você achou desses gols, deixe seu comentário, deixe sua opinião aí, pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso galera, esse foi o react de Pouso Alegre 1, confiança também 1, amanhã tem, amanhã ou mais tarde, enfim, a hora que você estiver vendo, ou já tem react da entrevista coletiva com o Vinícius Eutrópio, e a partir de sexta-feira já começamos a fazer toda a cobertura do jogo contra o Náutico. Então, pra não perder nada, se inscreve no canal, ative as notificações, e também aproveita pra seguir a gente nas redes sociais. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias, e fui. Tchau. 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 Tchau.